olá pessoal bom dia hoje vamos fazer o que hoje vai fazer o que jogar as bolinhas na piscina olha pessoal vem assim ó num pacote não sei se tem a mão pra saber direito é um salinho do outro tive uns pacotinhos assim cada pacote desse tem mil bolinhas aí aqui eu coloquei três pacotes aqui nesse copo pra ficar mais fácil pra marrom elas são tão bem humildinhas pra marrom jogar na piscina aí os pacotes eu vou abrir ainda pra ele ir jogando aí eu vou mostrar a vocês quando a gente for jogar na piscina tomara que seja divertido e vamos ver se vai dar alguma diferença porque o sepulcro era pra ser uma piscina pequena como eu tinha piscinadelo só que como furou aí eu vou ter que jogar na piscina grande mesmo não é muito grande nessa piscina mas é pra essa quantidade de bolinha é grande mas eu tô pensando em qualquer coisa vou pegar uma peneira espera e vou colocar na banheira dele pra ele brincar é vamos jogar ali vamos jogar ali viu então vamos lá olha esse é o tamanho da nossa banheira grande ela é de 300 mil litros aí a gente vai jogar agora as bolinhas vamos ver o que é que vai dar vamos lá vamos lá chega que eu vou botar na piscina chega pega joga lá na piscina assim ó uuuu 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 vai jogar não e sim uuuu tem que espalhar vai jogar? sim, vai jogar ali pega, joga tudo duas vezes vamos lá, vamos jogar outra vez vai 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 vamos lá ficou assim deixa eu ver se eu puxo aqui mas vermelha azul amarela agora sim lá no fundo agora vamos esperar crescer mais oito horas falam que oito horas no mínimo pra elas crescer no tamanho que elas tem que crescer né mais ou menos o tamanho de acho que de uma bilocazinha é, que elas ficam já fiz o botei umas pra fazer o teste no copinho pra me ver aí vamos ver aí agora agora de manhã só lá pra noite se ainda tiver sol aí eu vou mostrar pra vocês ou amanhã de manhã vamos lá agora é só aguardar olha elas ficaram lá no fundo da piscina espalharam lá no fundo eu pensei que elas subiam mas elas não sobem ficaram lá azul, a verde, a amarela e as coloridas o que que eu vou fazer eu vou pegar uma peneira eu vou tentar tirar ela já aí pra colocar na banheira do Marlon pra ver se vai dar certo pra ele brincar e mesmo que entrar aí não vai ter graça tem muita água elas só tão lá no fundo aí vou ver o que eu vou fazer o que que vai dar certo vamos ver lá no no fundão olha como eu tô fazendo pra tentar dar certo com essa peneira tô recolhendo elas lá a peneira vem às vezes cheinha estão dando pra ver olha lá ó viu elas brilham no sol é linda ai eu tô colocando aqui na banheira dele olha essas azul são lindas ó ó olha que fantástico ele tá dormindo acordar já quando ele acordar vai ter essa surpresa a banheira dele cheia de bolinha ele viu as bolinha aqui e ficou gritando pra me pegar as bolinha pra ele ó elas brilham são lindas linda 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 no sol menina é fantástico próximo verão já sei vou comprar um monte pra encher pra eu também se divertir olha que linda são lindas demais agora eu vou tirar tudo e encher a banheira aí e eu filmo quando ele acordar pra vocês e aí Malu gostou das bolinhas da banheira fala gostou ou não missa e aí missa e aí cadê ele não quer entrar na bolinha aí nos esconderem aos bichinhos eu vim e vou lá deixa eu dar assim pra vocês que cadê o cachorro escondeu o cachorro o cachorro Oi Não quer entrar, não, na banheira de bolinha? Hein, Marra? Uau! Ele botou só a perna, hein? Não gostou, não. É meio que estranho mesmo, é meio que pesado assim. Mas talvez se fosse um lugar maior e que eu também entrar, se eu tivesse outras crianças que entrassem, talvez ele entrasse. Mas ele sozinho assim, ele entra lá. É, hein? Ele botou logo os bichinhos aí e pronto, hein? Quis brincar. Agora elas pulam, elas pulam. Ó lá, elas pulam. Tem a roupa dele de nadar, mas ele não quis entrar na banheira. Elas pulam aqui só, igual uns bolinhos de borracha. Que legal. Talvez próximo ano, no verão, eu compre muitas pra encher a piscina. Porque tem que ser muitas pra encher aquela piscina ali. Talvez dê mais certo. Esse ano foi a primeira tentativa, né? Mas é legal, elas são muito lindas. Ó, elas brilham muito. Né, Marra? Você gostou? Gostou, gostou? Fala. Fala assim. Missa. Missa. Cadê? Escondeu? Foi? Outra rua. Hmm. Missa, é boa. Missa. Cadê? Procura, hein? Cadê? A gente aberta. Procura. Cadê? Ah! Encontrei! Cadê os outros? Cadê? São muitos. Vamos procurar. Vamos procurar. Uau! Isso é todo. Isso é... Uau! Tem dois aqui, ó. Uau! Isso é todo. Tem mais? Uhum. Oh! Tem legal, Brau. Ui! Escondeu os bichos. Pois bem, essa foi a nossa experiência com as bolinhas de gel. Espero que vocês tenham gostado. E do próximo eu aproveito para fazer uma coisa bem legal, porque dessa vez foi a primeira experiência. Ah, então não vai caber na tua mão com tanta coisinha. Dá tchau, pessoal. Hei, hei. Olha o outro aqui. Uau! Uuuu! 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 Marlon, bota eles aí dentro de novo na banheira de bolinha. Hora da tchau? Tchau, tchau! Hei, hei. Fala assim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Missa! Estão aqui, ó. Tchau! Uuuu! Uuuu! Agora os bichinhos que vão se divertir, né? Ó! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!